E aí família aqui do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Caio e mano, é o seguinte, você curte um troféuzinho? Curte pegar aí uma platininha, fazer 1000G no Xbox ou pegar todas as conquistas no Steam? Então esse vídeo é pra você, porque é o seguinte, foram vazadas os troféus de Lords of the Fallen, né? E eu vou ler pra vocês aqui na íntegra agora, então lembrando que esse vídeo aqui, né, por conta dos troféus, pode ocorrer de ter spoiler. Caso você não queira tomar spoiler, já falo pra você aí, pausar o vídeo, você retirar, já agradeço a sua presença aqui. Caso você não ligue, então vamos até o final, caso você curta, deixe seu like, se inscreva no canal também. E seja muito bem-vindo a sua primeira vez aqui. Lembrando que eu tô criando vários vídeos de Lords of the Fallen. Quando o jogo sair, eu vou fazer muitos vídeos de builds, tal, de gameplay, fazer várias lives, vamos platinar o jogo, tentar pelo menos platinar o jogo, né? Que é a minha ideia. E mano, vamos que vamos, tá? Então, vídeo aqui que vai ser uma boa pedida pra vocês aí. Bora lá. Então, Lords of the Fallen contém 63 troféus. Uma platina, nenhum troféu de ouro, que é estranhíssimo. 7 troféu de prata, 55 de bronze. Então, vamos lá. O de platina se chama Lords of the Fallen, né? Que é Senhor dos Caídos. É a platina pra ganhar todos os troféus que a gente já imaginava. O nome do troféu, que aqui não tá sendo traduzido, eu não sei porquê, pelo Google, se chama Aveil Lifted. Que ele é de bronze. E aí você tem que fazer o quê? A gente tem que levantar um véu, né? Um vestígio ali, pela primeira vez em Axion, né? Que é um checkpoint. Então, já fica aí. O nome do outro troféu também, Perdidos e Achados, também de bronze. Recupera o vigor perdido após a morte. Então, acho que é quando depois a gente morre, a gente ressuscitar, sabe? Voltar de novo pro mundo dos vivos. Então, pode ser isso, bronze. O nome do outro troféu se chama Colecionador de Armas. E o nome do outro troféu também, que é de prata, é o Iron Clad. Um você tem que pegar, coletar todas as armas, né? Que é o Colecionador de Armas. E o outro é coletar todas as peças de armadura. Depois, só vem troféu de bronze até o momento. Vamos lá. Quais pontos turísticos estão contidos nele? O nome do troféu, a gente tem que coletar todos os olhos umbrais. O nome do outro troféu, Trinket Collector. Pra gente coletar todos os anéis e pingentes do game. Coletar todas as munições. A gente tem que coletar todos os tipos de munição que tem no game. Adepto do Inferno. Colete todos os feitiços do inferno, que é os de fogo. Adepto Radiante. Coletar todos os feitiços de radiância. Adepto Umbral. Coletar todos os feitiços umbrais. Colecionador Lançável. Colete todos os arremessáveis. Coletor de Gestos. A gente tem que pegar todos os gestos do jogo. Salvation in Blood. Que ele é também de bronze. Todos esses que eu falei atrás, é tudo de bronze também. Só que esse não tá tendo aqui uma tradução. Aquele troco que seria Salvação de Sangue. Atualize totalmente o Sanguinarix. Que é essa... A cruz ali, né? Que tipo, em vez de ser um... Como se fosse uma poção igual o Ésteros. Então, a gente ali... A gente tem uma cruzinha ali que se chama Sanguinarix. E essa gameplay de fundo, como vocês podem ver, é do Fighting Cowboy. Então, bem maneiro. Ele tá jogando de Warwolf aí. A qualidade muito boa, inclusive, da live dele. Achei muito foda. Ele tá jogando em 4K e tal. Achei massa. Bora continuar aqui. Aperfeiçoado na perfeição. Atualize totalmente uma arma. O nome do outro troféu é... O Rune Novaice. E o nome do outro é... O Rune Master. Né? Então, é... Um novato em runa. E o outro é mestre em runa. É de bronze também os dois. E é... O primeiro do novato é... Coloque uma runa em um encaixe pela primeira vez. E o do Master, né? Do mestre. É encaixe totalmente uma arma de 3 runas. Ou um escudo. Então, bem legal saber que vai ter runa no jogo. Eu não esperava isso. Eu não tinha visto nada sobre isso. Bem legal. O nome... Agora, é tudo de bronze, tá, mano? Vou continuar falando sem falar bronze, tá? Conquistando a vitória. Atualize totalmente a lâmpada umbral. Bem legal. A gente poder upar a lâmpada. Bem legal. Máximo Insight. O nome do troféu. Encaixe totalmente a lâmpada umbral com olhos umbrais. Legal. Como se fosse também ali umas runas, né? Umas gemas pra lâmpada. Camaradas. Acenam para um parceiro cooperativo. O nome do outro é Triunfo Compartilhado. Derrote um chefe ao lado de um parceiro cooperativo. Aí tem um outro aqui também. Ving um portador de lâmpada caído, né? Que é vingança pelos caídos o nome do troféu. A gente tem que vingar um portador de lâmpada caído. Que a gente viu no vídeo do Zeostorm que eu postei ontem. Eu reagi na gameplay dele lá. A preview dele. Que fala que quando algum player morre, né? Algum player morre ali. O inimigo fica com o nome do cara e tal. Ele fica mais difícil. E aí você ganha esse troféu aí. E o nome do outro troféu aqui também. No Mercy, né? Sem piedade. Derrote outro jogador no PVP. Então a gente tem três troféus aí, tá? Que é online. Então caso você não curta online. Já sabe que você vai ter que jogar ali pelo menos uma vez no co-op. Matar um boss no co-op. E também matar um player no PVP, tá? Então tem troféu aí. Ambos de bronze. Os três são de bronze. Continuando aqui. Oferendas infernais. Doe um total de dez moedas roubadas. Não sei o que é isso. Oferendas umbrais. Doe um total de dez globos oculares arrancados. Também. Não sei o que é. Tons de violência. Aplique uma tinta em um equipamento. Então tipo assim. A gente tem que só botar ali uma... Um tonalizante na roupa e dá ali. Bem legal isso também. Eu já sabia que é deito. Bem legal. Ascensão e queda. O nome do troféu. Derrote Pieta. Ela da abençoada renovação. A gente agora vai começar a vir os de boss, hein? Tudo de bronze, tá? Juntos na morte. Derrote o congregador de carne. Enterrando o passado. Derrote o santo silencioso. O nome do troféu é indesejado. Derrote a progene rejeitada. O troféu. Ininterrupta até o fim. Derrote a promessa ininterrupta. Asas da dor, derrote... Aqui provavelmente é derrote asas da dor o nome do troféu. Mas foi traduzido errado aqui. Não, é asas da dor o nome do troféu que tá tudo junto, tá mano? Asas da dor, o nome do troféu de bronze. E aí a gente tem que derrotar o corvo oco. Que a gente vai deixar o oco no corvo aí. Então já se preparem pra deixar o oco no corvo. Tá? O nome do outro troféu. Face gêmeas do pecado. Derrote Reinhold. Reinhold, na verdade, né? Ou Imured. Então tem tradução aqui. Julgamento. Derrote o juiz clérigo. O sentinela radiante. Fim da caçada. Derrote o Light Reaper. O rei está morto. Derrote o monarca separado. Uma fome estaciada. Derrote Eliane. A faminta. Caído. Derrote Adir. O exilado desolado. Nenhum será poupado. Derrote todos os chefes. Lembrando aí que a gente tem no mínimo de 30 chefes, tá? Pelo que eles falaram. Tem 30 chefes aí no jogo. Então não sei se esse troféu aqui só tem chefes primários, né? Aquele chefe da campanha mesmo, da história principal. Ou se vai ter também chefes dali que são chefes especiais, né? Chefes secundários escondidos, tá? Então não dá pra saber. Continuando também tudo de bronze, tá? Até agora. O preço do conhecimento. Exacter Dumeri. Obtenha o conhecimento que procura. Continuando. Parte da divina. Tamarose a marcada. Recebe sua recompensa divina. Viagens retomadas. Spark é liberado. Seguindo em frente. Byron encontra um novo propósito. Adoração ao herói. A fé de Drustan em seu irmão permanece inabalável. O legado de Antanna. O vador da amizade de Andréas de Ebe. Fica claro. O fiel. Estomundi, capitão dos Fidelis, é recebido no Empire Ring. Imperium. Acho que é assim, sei lá. Acho que é isso. Imperium. Acho que é isso mesmo. Sem propósito. Tec e Heer deixa Morstead. A Queens Hest. Provavelmente aqui é o descanso da rainha. Sofésia concede um favor final. A última etapa. A jornada do viajante de ferro finalmente termina. Reflexão vingativa. Uma marca umbral de Isaac que enfrenta o Light Reaper. E aí agora vem três toféus de prata, tá? O resto era tudo de bronze. Senhor dos Ressuscitados. Alcance o final de Adir. Na luz caminhamos. Alcançamos o final radiante. Então isso na luz caminhamos é aquele bordão que o cara fala ao final dos trailers do Lords of the Fallen, né? Bem legal. De volta ao vazio. Alcance o final umbral. Então a gente tem três finais no jogo. Os três finais provavelmente é o final inferno, o final radiante e o final umbral. E os três tem troféus de prata, tá? Não é de ouro. Não tem troféu de ouro, lembrando novamente. Uma sombra dissipada. Derrote a sombra escarlate. Bronze, tá? Agora só vem dois bronzes. Essência da morte. Derrote o inimigo com o finalizador umbral. Prosperando na escuridão. Use uma semente adquirida. Agora vem mais dois de prata. Se chama Experiente. Alcance o nível 100. Why Fatter? Why Fair? Não sei como se pronuncia isso. Visite todas as áreas do jogo. De prata também, tá? Agora vem tudo de bronze. Mais quatro e últimos troféus de bronze. O passado molda o presente. Oferece o molho à taça das revelações. Momentos prolongados. Veja todos os estigmas umbrais. Provavelmente os estigmas umbrais devem ser aqueles ecos, sabe? Um descanso entre os mortos. Chega ao interior da Skyrest Bridge. Eles já falaram, já os gringos falaram que esse aqui é o hub, né? É o hub do nosso personagem ali. Aquele lugar que é seguro, que tem vendedores e tal. A Trace of Venom. Ou Venom. Não sei como se pronuncia isso. Como tá aqui na descrição aqui. Mas é... Kukajin conclui seus negócios em Morstead. Provavelmente a missão secundária, tá? Então, esses estão os troféus de Lords of the Fallen, né? Então, um total de 63 troféus. Nenhum de ouro. E, cara, já vi coisas aqui que me interessei. Pra ver, tal. Vou querer ver sim, com certeza. Tem que ver se... Vai ter que realmente fazer três runs aí pra conseguir fazer os três finais. Tem que ver como vai fazer. Fazer as missões secundárias. E achar os 30 bosses do game. Que vai ser doideira. Então, se você chegou até aqui no final desse vídeo. Deixa o seu like. Se inscreva no canal, caso tenha curtido. Se está também curtindo a cobertura. Se você não viu o resto da cobertura a primeira vez aqui. Vê lá. Vê se curte. Vê se curte esse vídeo também. E aí, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Que, mano, garanto que você não irá se arrepender. Fechou? Tamo junto. A gente se vê nos próximos vídeos. E nas próximas lives. Até mais. E é nóis. Fui. E aí, olha.